chegamos agora na proximidade onde tem a travessia da balsa esses carros que estão aqui é para fazer a travessia nem vocês podem ver vários carros fila está grande travessa de três em três carros nós vamos chegar até a balsa e mostrar pra vocês como é que está a movimentação e vamos ali também mostrar como é que ficou a nova passarela construída aqui em arambaré com galões nós vamos chegar até ali e vamos ver como é que está o funcionamento da balsa também né então esses carros estão aí tudo é para fazer a travessia e vamos ver se a balsa está funcionando aí como é que está o funcionamento dela hoje nesse sábado 14 de setembro de 2024 estamos já quase na metade do mês de setembro e o sol não aparece dia nublado dia fechado né semana após semana né muita umidade aqui no sul grande do sul e tempo sempre assim ó essa noite choveu bastante deus de ontem né sexta-feira e hoje parou mas o tempo continua fechado né então demonstrando a balsa está funcionando normalmente hoje venta um pouco né nem vocês podem ver aqui nas árvores há bastante vento mas a balsa aí funcionando dentro da normalidade dela aí chegando aí com mais mais três carros funcionando normalmente funcionando normalmente a balsa está funcionando normalmente fala pedrinho tranquilo olha o pedrinho ali ó tá trabalhando mesmo pedrinho tem que fazer força saiu pedrinho ali um conhecido nosso se virando aí na balsa né então é aquela história centro bairros bairro centro a balsa funcionando normalmente nesse sábado vindo aqui novamente o espaço da ponte vamos chegar até aqui mostrar pra vocês se mudou alguma coisa da semana passada para hoje a mesma coisa não desmancharam mais nada ainda né mas o trabalho continua estão aí com os projetos teve uns caminhões aí já semana aí devem estar programando aí para retirar essa parte mais mais bruta essa parte de ferro né então a ponte está aí ali na nossa frente é a passarela né vamos ver se ela já está liberada ali pra gente dar uma passada ali pra ver né então essa aqui é a ponte velha jongular que está sendo destruída nós temos agora na parte superior dela ali é a passarela e ali é a balsa fazendo a travessia e ali é a balsa fazendo a travessia ali já dá pra ver o arroz velha aqui embaixo então essa aqui está a totalidade aqui da ponte e ali que nem vocês estão vendo é a parte da passarela ali está liberada está passando ali aquela moto vocês podem ver dá pra ver que é bem firme né a moto passando tranquilo vamos filmar até o final pra vocês verem tá aí a moto passou de boa dá pra ver que está super seguro passar aqui nessa passarela aí ela é feita toda de galões que os galões grandes de 200 litros são vários e vários e vários né então tá bem tranquilo nós vamos também ali pra atravessar ali isso aí pessoal então vamos ali do outro lado fazer a travessia então da passarela aí vamos dizer qual é a sensação pra vocês foi aquela passarela ela foi montada com esses galões desse modelo aí ó que nem vocês estão vendo aí ó aqui tem vários ó então eles são flutuantes né fica submerso aí a água então bem tranquilo aí vamos sentir ali como é que é fazer aquela travessia se balança bastante ou não aqui já mostramos como é que está sendo desmanchada aí a a ponte falta pouco já só essa parte de armações aí de ferro então nós vamos chegar até ali pra mostrar pra vocês aqui ainda é o arroio velhaco lá na frente lá já dá pra ver a parte da lagoa dos patos lá estão fazendo um assoreamento ali né tirando bastante areia também e a travessia que nem os rapazes falaram ali continua normalmente tá dando pra ver ali que tem uma outra balsa né não sei se é uma outra balsa provisória o que que tá acontecendo ali mas tem um outra uma outra balsa ali então vamos dar um chego depois ali pra mostrar pra vocês estamos agora chegando aqui na passarela né não é mais aquela passarela do exército agora é uma fixa né que foi feita com esses galões que eu já mostrei pra vocês aqui tem um aviso né proibido crianças desacompanhadas então fica esse aviso aí né criança aí não é pra fazer a travessia assim sem estar com uma pessoa adulta né um responsável e nós vamos fazer então a travessia aqui pra mostrar pra vocês como é que é fazer a travessia nesse bom dia bom dia como é que é feita a travessia aqui nessa passarela nova passarela que fizeram ela é fica bem baixo aqui ó a gente vê que a água é alguns centímetros da água a parte aqui do assoalho né tem esses corrimões aqui bem firme aqui tem um cabo de aço que nem vocês podem ver cabo de aço que passa aqui do outro lado deixa eu ver se tem também aqui no meio ela dá uma tremida ali tem outro cabo de aço pra firmar ela né aqui tem uns arame que nem vocês podem ver então ela balança é tipo aquela do exército só que a vantagem que ela é mais larga né mas é bem firme tô sacudindo ela aqui não 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 passa disso aí é um molejo assim bem tranquilo não precisa usar salvar vidas aqui então bem de boa aí bem tranquilo fazer essa travessia ele só pede que criança ali tem aquele aviso na entrada né pra não fazer a criança sozinha porque criança pode acabar entrando num buraco aí fazer uma brincadeira e não dando certo né então a gente vê que ela é bem segura bem firme mas o bom é animais aí crianças não deixar circular aqui sem um adulto né então bem tranquilo aí bem de boa foi aprovado eu também tô dando a minha opinião aqui que é bem segura bem tranquila não treme nem nada é só bem no meio ali que dá uma sensaçãozinha ali ela dá uma balançadinha hoje tá ventando que nem vocês podem ver ali ó tá ventando mas nada assim que esteja atrapalhando os cabos de aço aí novos bem grosso ali ó tem esses moeirões aqui ó bem firme que nem vocês podem ver ele é bem esticado esse cabo de aço aqui é bem esticado bem cravado aqui na terra então é uma é bem seguro bem tranquilo ali vem vindo duas senhoras vão perguntar ali o que que elas acham e ali é a ponte né tem essas duas e aí senhoras é bem tranquilo pra atravessar? é tranquilo não treme nem nada eu achei que ia tremer muito bom só não pode olhar pra ponte mas é bem tranquilo bem tranquilo é que as senhoras ali acharam tranquilo sem nenhum problema muito bom pra atravessar aqui realmente tranquilo pra atravessar senhora? tudo tranquilo ah então tá bom muito boa a senhora também disse ele bem tranquila muito bom pra atravessar sem nenhum problema e ali tá outra balsa vou dar um chego ali e mostrar pra vocês uma balsa nova provavelmente aí vai ter duas né não sei ainda tô comentando tô vendo ali quando a gente tiver alguma informação a gente passa pra vocês nós estamos aqui na proximidade do lado dos bairros Sibislândia né que fica aqui na proximidade e mais nessa reta lá no fundo é o bairro Caramuru então a travessia entre centro e bairros né então chega a balsa por aqui e aqui tá aquele rolo aí que eu tinha comentado esses dias que tinha passado ali na praia né então é esse rolo aí que a prefeitura tá usando aqui em Arambaré pra fazer aí esses assentamento de areias né a prensando areia o chão vamos dizer assim né a gente não sabe a palavra certa aí mas então essa máquina aí que tá fazendo aí um rolo né é bem pesado aí pra compactar tanto a terra como a areia acho que seria essa palavra mais certa né compactar então tá aí a máquina que eu tinha comentado esses dias que tinha chegado em Arambaré pra fazer aí a compactação tanto da areia como da terra ali tá chegando a balsa então a balsa tá chegando aí tranquila aí com três carros tudo de boa isso aí pessoal perguntei ali sobre aquela balsa ali pro rapaz ali ele me informou o seguinte essa balsa não é pra fazer a travessia de carros essa balsa vai ser pra fazer o desmanche da ponte então ela tá aqui especialmente pra isso então eles trouxeram já a balsa ela tá aqui então essa balsa aqui vai ser feito quando começarem tirar esses ferro essas partes mais grossas aqui né então eles vão usar essa balsa aqui pra fazer o desmanche dessa ponte aí então eles vão precisar colocando aí os conforme foram tirando essas armas conforme foram tirando essas armações né então eles vão usar essa balsa pra fazer o desmanche então da ponte eu tava em dúvida se era pra fazer a travessia ou seria pra pra seria duas né então mas não é a informação ali que o rapaz me deu que trabalha na balsa ali de atravessia né que essa balsa aqui então vai ser pra desmanche da ponte João Goulart é isso aí pessoal estamos vamos ali atravessar então a passarela né exclusivo aí papel pedestre mas deu pra ver que tá atravessando aí moto bicicleta também eles vão usar e aí vamos até ali dar uma mostrar pra vocês então essa aqui é a entrada sentido bairro centro e ali tá a passarela isso aí tem uma travessando aqui de boa tranquilo hoje é um dia pra fazer um bom teste né ela tá aventando né dá pra ver que ela tá mais inclinada aqui nesse sentido à direita mas tranquilo sem nenhum problema aí pra fazer essa travessia pode vir pode fazer a travessia bem tranquilo aqui que a passarela ficou super super segura tá bom pessoal estamos fazendo então aqui a travessia ao contrário agora estamos sentido bairros centro bem de boa aí bem tranquilo bem larga ela tem aqui aproximadamente deixa eu ver aproximadamente um metro é um metro metro e alguma coisinha né é um metro forte vamos dizer assim então bem tranquilo fazer essa travessia aqui na passarela na nova passarela aqui de Arambaré você ainda que não é inscrito se inscreva deixa seu like aí dê uma conferida se você tá inscrito ainda no canal e essa então aí a nova passarela aí construída aqui pela prefeitura na cidade de Arambaré enquanto eles desmancham ali a ponte né João Goulart que é aquela ali que tá na frente eles criaram então essa passarela aí né já que o exército tinha um prazo né tiveram que ir embora e aí ficou essa passarela aí montada aí toda com galões então que nem vocês podem ver estamos olhando aqui o lado de baixo dela agora as tábuas tratadas aí né tudo bem tranquilo então essa nova passarela aqui na cidade de Arambaré que nem nós já vimos aí uma moto agora uma moça de bicicleta então tudo certo aí sem nenhum problema tá aqui então a passarela aí feita, pronta, aprovada e o pessoal já está usando vocês já viram aí no vídeo uma moto que passou agora uma moça de bicicleta então tudo certinho aqui com a nova passarela da cidade de Arambaré aqui tem ali a outra placa atenção, cabo de aço estendido sobre a água altura um metro e meio então o pessoal que usa aí jet ski usa embarcações né a motor então tem que ter cuidado aí que tem cabos de aço que eles já botaram essa placa aí pra o aviso aí pro pessoal então a ponte já tá até com a balsa ali né esperando aí pros próximos dias acabar desmanchando então pessoal aqui o que eu vou comentar com vocês tudo funcionando, tudo dentro da normalidade prefeitura trabalhando prefeitura não tá parada né a gente acha que a ponte tá ali a balsa que chegou essa semana e as coisas tão andando balsa funcionando normalmente de três em três carros das seis da manhã até meia noite aqui a ponte falta pouco e aqui a nova passarela aí que nem vocês estão vendo aí funcionando aí tranquilamente sem nenhum problema hoje um dia com bastante vento tudo e ela tá dando conta aí tranquilamente aí essa nova passarela tá bom pessoal então a gente pede aí pra você aí deixe seu like deixe seu comentário aí né e se inscreva e dê uma olhada aí se você que já se inscreveu vê se continua inscrito aí no nosso canal tá bom pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau. 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 Isso aí pessoal, estamos agora com a nossa camiseta também do canal, camiseta personalizada aí pela Artes da Pathy, lá da cidade de Arambaré, que nos presenteou com essa linda camisa, muito bonita, adorei, gostei mesmo, vou mostrar a frente aqui para vocês. Essa aqui é a frente, ficou muito bacana aí, forte abraço aí para a Patrícia e para o Sandro, ficou muito show mesmo, show mesmo, valeu aí esse presentão aí, estou super contente aí, tá bom pessoal, beleza mesmo. A Artes da Pathy fica na cidade de Arambaré, fica bem na avenida principal ali, avenida Presidente Vargas, número 257. Se você quiser fazer uma caneca aí, personalizar uma camiseta, a minha ficou show de bola. Caravana de Edilon de Árvila visita hoje, historicamente, pela primeira vez, o bairro Jardim das Flores, aqui temos uma praça linda e maravilhosa pessoal, as crianças podem vir aqui, temos bastante árvores, tá pessoal. Eu sempre digo para vocês, para mim, que sou historiador, para o meu querido professor Roberto Sepanski, que dispensa qualquer parte da história, ele que é um burique pesquisa, ele vai atrás, ele escreveu três livros e vai escrever muito mais. Estamos chegando nas casas de nossos munícipes, aqui do Jardim das Flores. Muito obrigado gente, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Música Edilon de Árvila é o nome pra votar, 40, 1, 2, 3, ele vai te representar, é na saúde, é na educação, Edilon é compromisso, é a melhor opção. Edilon, Edilon, é o 40, 1, 2, 3, ele é trabalho, ele é ação, você vai ver, continua o Edilon, é o nosso vereador, com o 40, 1, 2, 3, ele é o melhor. Com o Edilon, Edilon, a cidade vai avançar, com o Edilon, a cidade vai avançar, mas saúde, educação, é só confiar, é 40, 1, 2, 3, é fácil de lembrar, com o Edilon de Árvila a gente vai ganhar. Edilon, Edilon, é o 40, 1, 2, 3, ele é trabalho, ele é ação, você vai ver, continua o Edilon, é o nosso vereador, com o 41, 2, 3, ele é o melhor. Edilon, 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 é o 40, 1, 2, 3, ele é trabalho, ele é ação, você vai ver, continua o Edilon, é o nosso vereador, com o 40, 1, 2, 3, ele é o melhor. Com o Edilon, a cidade vai avançar, mas saúde, educação, é só confiar, é 40, 1, 2, 3, é fácil de lembrar, com o Edilon de Árvila a gente vai ganhar. Edilon, 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 é o 40, 1, 2, 3, ele é trabalho, ele é ação, você vai ver, continua o Edilon, é o nosso vereador. Edilon, Edilon, é o 40, 1, 2, 3, ele é ação, você vai ver, continua o Edilon, é o nosso vereador. Legenda por Sônia Ruberti